Olá, meu nome é Albert Cabalhé e esse é o canal do Velho General. O filme O Poderoso Chefão não é um filme militar e nem sobre geopolítica, mas eu decidi fazer essa resenha porque, além de ser um dos melhores filmes já feitos em qualquer gênero, ele diz muito sobre poder e liderança. Antes de começar, eu já peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo porque isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos à resenha logo depois da vinheta. Numa das cenas iniciais do filme, um homem pede ajuda ao Dom Vito Corleone para punir os estupradores da filha dele, que foram absolvidos pela justiça. O Dom Vito pergunta ao homem por que ele não o procurou imediatamente. E o homem responde, Eu fui à polícia, como um bom americano faria. E o Dom Corleone então diz o seguinte, Por que você foi à polícia? Por que você não veio até mim primeiro? O que eu fiz para que você me tratasse de forma tão desrespeitosa? Se você viesse a mim com amizade, essa escória que machucou sua filha estaria sofrendo hoje. E se um homem honesto como você tiver inimigos, eles se tornariam meus inimigos. E então eles teriam medo de você. Essa resposta dá o tom do filme e contextualiza toda a história. Transformar um livro em filme não é tarefa fácil, pode ser problemático, e não é incomum que um excelente livro acabe se transformando num filme mediano ou até mesmo medíocre. Decidir o que mostrar e o que cortar é um desafio. E gerenciar as expectativas dos fãs de um livro é ainda mais desafiante, principalmente quando se trata de um best-seller com milhões de cópias vendidas. No caso do Poderoso Chefão, o livro que foi lançado em 1969 foi muito bem adaptado, provavelmente pelo roteiro ter sido escrito em conjunto, em parceria, pelo diretor do filme, o Francis Ford Coppola, e pelo autor do livro, o Mário Puzo. Outro ponto, que além de ter o Marlon Brando no papel principal, um ator que dispensa apresentações, o restante do elenco também é excepcional, com vários excelentes atores, alguns em início de carreira. O elenco todo funcionou muito bem, usando inclusive vários atores de origem italiana. Para quem não conhece, a história do Poderoso Chefão, cujo título original é The Godfather, que em português seria O Padrinho, ele mostra uma família mafiosa, liderada pelo Dom Vito Corleone, que é um capo mafioso interpretado pelo Marlon Brando, como eu mencionei já. Ele mostra também a passagem de poder do Dom Vito para o filho mais novo dele, o Michael Corleone, que é interpretado pelo Al Patino no início de carreira. O período de tempo coberto pela história vai de 1945, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, até 1955. O filme é rico em detalhes e ele mostra bem uma família italiana. Ele começa com uma festa de casamento da filha do Dom Corleone e durante o filme inteiro sempre tem cenas de esposas com filhos, bebê chorando, alguém cozinhando espaguete enquanto eles discutem ali um plano, o Dom Corleone comprando frutas numa barraca na rua, enfim, tudo isso de forma sutil cria um ambiente familiar e mostra as relações típicas de uma família italiana. Os personagens do filme vão sendo apresentados já nas primeiras cenas, durante a festa de casamento. Os doivos, parentes, amigos, e além disso, o casamento seria uma ocasião em que o capo, ele ouve pedidos, pedidos de ajuda, de pessoas que procuram ajuda, e ele atende aqueles que ele acha razoável ou que, por alguma razão, lhe interessa atender. Nessa cena, vão sendo apresentados personagens que, ainda que não sejam personagens principais, mas, mais adiante na história, eles acabam tendo um papel e isso contextualiza o clima do filme. É aí que ocorre o diálogo que eu mencionei no início. Nessa festa, também, é apresentado o sobrinho do Dom Corleone, o Johnny Fontaine, que é um cantor e astro de Hollywood. Dizem que o Johnny Fontaine seria uma personificação do Frank Sinatra. Segundo se conta, a máfia apoiava o Sinatra e, inclusive, teria dado uma força para ele numa fase em que a carreira dele estava em decadência. A passagem do filme, que mostra como o Dom Corleone conseguiu garantir um papel de destaque, um papel importante para o Johnny Fontaine, seria uma recontagem de um episódio similar que teria acontecido com o Frank Sinatra. O Sinatra, inclusive, teria ficado o puto da vida com o Mário Puzo por ele ter usado esse episódio no livro e depois no filme. O Dom Corleone procurava influenciar as pessoas emocionalmente e ele usava a troca de favores. Para ele, a sensação de alguém dever um favor era mais eficiente do que necessariamente a pessoa sentir medo dele. Embora, se ele achasse necessário, ele não hesitava em matar ou mandar matar alguém. No entanto, ele achava mais importante sempre procurar negociar primeiro e só usar violência se não houvesse outra alternativa. Para ele, era importante manter a família unida por perto e proteger todo mundo. o que, no final das contas, é uma característica italiana e é uma marca da máfia. A história de como o Dom Corleone ascendeu ao poder é contada no segundo filme, O Poderoso Chefão Parte 2. Nesse, ele é interpretado quando jovem, pelo Robert De Niro, também início de carreira. O Dom Corleone tem quatro filhos. O Sonny, mais velho, interpretado pelo James Kahn. O Fredo, que é um papel feito pelo John Casale. O Michael, que é o Al Patino. E a Connie, que é interpretada pela Talia Shire, que é a atriz que fez a esposa do Rocky, o lutador. Em tese, quem deveria substituir o Dom Corleone seria o mais velho, o Sonny. Mas o filme mostra bem as diferenças de perfil entre os irmãos. O Sonny é mulherengo, temperamental, impulsivo, lhe perde as estribeiras com facilidade. O Fredo é inseguro, é meio ingênuo, meio covarde, tem um caráter mais fraco. A Connie, a filha caçula, mimada, única menina da família e também tem um perfil mais atirado, mais impulsivo. E o Michael Corleone, é o irmão mais novo entre os filhos homens. Ele lutou na guerra, foi fuzileiro naval e ele tem um perfil bem diferente dos irmãos. A princípio, ele parece não querer fazer parte, não querer se envolver com os negócios da família, mas isso vai mudando durante a história. Ele tem um perfil mais frio e calculista, nesse sentido, um pouco mais parecido com o pai. Outro personagem muito importante na história é o Tom Hagen, que é filho adotivo do Dom Corleone. Ele tem ascendência irlandesa. Esse papel é interpretado pelo ator Robert Duvall. O Hagen, ele é advogado e ele atua como o conselheiro do Dom Corleone. Embora ele não seja cogitado e nem seja talhado para liderar a família, ele é perfeito para a função que ele exerce. é um sujeito leal, inteligente e discreto. Outros personagens importantes são os caporredimes do Dom Corleone, que são o Peter Clemenza, que é interpretado pelo ator Robert Castellano, e o Salvatore Tessio, que é interpretado pelo ator Abe Vigoda. Um caporredime é um cargo importante na hierarquia da máfia, uma espécie de subchefe, de líder regional. A fotografia do filme é fundamental na criação da atmosfera da história. As imagens têm uma aparência meio âmbar, como se fossem fotografias antigas. Os interiores são muitas vezes escuros, valorizando a expressividade dos atores. A história mostra a máfia por dentro. Essa é a chave, esse é o grande segredo do filme, e que, de certa forma, esse filme moldou a percepção que o público tem na máfia. A forma como a história é contada, as relações familiares, etc., acabam criando uma simpatia pelo Dom Corleone e pela família. Em nenhum momento é mostrado o resultado dos crimes que, na prática, eles cometem, uma organização criminosa. Nenhuma mulher é presa por prostituição, não aparece nenhuma vítima de roubo, de jogatina ilegal, nenhuma fraude, nada disso. As mortes que acontecem no filme sempre têm ligação com as disputas entre as famílias rivais ou traições, mas nunca é mostrada a vítima de um crime. Os únicos vilões são os traidores. Isso poderia sugerir que o filme glorifica a máfia, que o filme dá uma visão glamourosa do crime, mas uma visão diferente disso é que essa história, na realidade, é sobre poder. O filme fala sobre amizade, lealdade, traição, conflitos de ego, liderança, enfim, o filme fala sobre como o ser humano se relaciona com o poder. Nessa resenha, eu me concentrei mais no primeiro filme, mas eu recomendo muito que se assistam os três, a trilogia completa. O segundo filme, especialmente, é muito interessante, ele conta a trajetória do Michael Corleone, inclusive mostra alguns trechos, em alguns trechos do filme Aparece Cuba, ali no comecinho da Revolução Comunista, ainda no regime de Fulgência Batista, mas já no comecinho da Revolução Comunista, e ele vai intercalando com a história do Dom Corleone, como eu mencionei antes. O terceiro filme, O Poderoso Chefão, parte 3, ele mostra já o final da carreira do Michael Corleone, mas é também um filme excelente. Eu gosto muito dessa história, gosto muito dos filmes, e como eu também gosto muito de fotografia, eu gostaria de mostrar para vocês esse livro, que é The Godfather, The Family Album, em português seria o álbum de família da família, dos filmes, do fotógrafo Steven Shapiro, ele tem fotos tiradas durante as filmagens dos três filmes. Para quem gosta de fotografia como eu, é um livro maravilhoso, tem imagens espetaculares. Ben Shapiro, o Steve Shapiro é um baita fotógrafo, enfim, é um livro espetacular, o livro é maravilhoso. Enfim, isso é mais uma curiosidade para quem curte fotografia e gosta do filme. Na data de hoje, em fevereiro de 2022, esse filme, aliás, a trilogia completa, está disponível no streaming da HBO Max. Ele também está disponível para aluguel online no Prime Video da Amazon, se eu não me engano, por R$ 6,90. E ele está disponível online também no Apple TV Plus, lá ele pode ser comprado por R$ 29,90 ou alugado por R$ 11,90. O DVD e o Blu-ray também estão à venda na Amazon. A trilogia completa tanto em DVD quanto em Blu-ray. Para quem tiver interesse, eu vou deixar os links da Amazon tanto para os livros, o livro Poderoso Chefão, o livro fotográfico que eu mostrei para vocês, o álbum de família, e os DVDs em Blu-ray. Vou deixar esses links na descrição. Caso você compre através desses links, o canal recebe uma pequena comissão e isso ajuda a gente com a manutenção aqui. Essa foi a resenha de hoje. Como sempre, eu peço que se vocês tiverem sugestões de filmes para resenha, deixem aqui nos comentários ou mandem por e-mail ou através da página de contato do Velho General. Eu espero que vocês gostem do filme e até a próxima! Tchau! Tchau!